É no intestino que nós podemos dizer que 70% da serotonina, que é o hormônio da alegria, bem-estar, é produzido. E o intestino também é responsável por eliminar o lixo. Você já tomou banho por dentro? Vocês estão vendo aqui algumas imagens de intestinos comprometidos. Como que está essa situação lá dentro? Está tudo sujo, intoxicado, cheio de crosta, com resto de fezes? Mas vocês sabiam que o ser humano pode acumular de 3 a 11 quilos de matéria fecal nos intestinos? E agora? Não sei como que está. Se você nunca tomou banho por dentro, a probabilidade de ele estar assim, sujo, é muito grande. Sujo, aqui limpo. Muito bem. Nós estamos falando de aloe vera. A aloe vera é realmente extremamente nutritiva. Ela tem vitaminas, minerais, aminoácidos, nutrientes. Tem o eixo manã, que eleva em muita imunidade. Isso aqui é aloe vera. É o primeiro produto da Forever Living, que é uma empresa americana. Ela produz, por dia, 250 mil garrafinhas dessa aqui. Por dia. E são despachadas para o mundo inteiro. Eu sarei com isso aqui. Nós limpamos por dentro quando nós usamos aloe vera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui água mineral. Água mineral. E vou colocar água mineral numa taça, que está aqui na minha mão, para vocês verem. E se você gere muito alimentos, alimentos com toxinas, enfim, tudo hoje tem um pouco de toxina. Conservante, acidulante, edulcorante. São N componentes que podem estar sujando o nosso organismo. Então, eu vou simbolizar que isso aqui, uma pessoa que está fumando, está colocando nicotina para dentro. Ah, mas eu não fumo. Mas bebe um litro de Coca-Cola toda vez que senta diante de uma garrafa. Olha só. Nossa, vira o próximo. Eu estou usando um medicamento que ele é de uso externo. Chama-se iodopolividona. Iodopolividona. Esse produto, ele é muito oxidante. E isso aqui, a aloe vera, é muito anti, antioxidante. Então, ela quebra toda essa reação e com isso nosso organismo é desintoxicado. Então, eu sujei aqui, como vocês podem ver. Olha só, eu sujei essa água com o iodo polividona, que é uma solução extremamente oxidante. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tomar banho por dentro. Está simbolizando o nosso organismo. Vou tomar banho por dentro. Então, eu vou colocar um pouquinho de aloe vera ali dentro. E são as minhas doses diárias, que eu tomo todo dia, lá de manhã. Olha só o que isso faz dentro da gente. Uau! Vocês, Gilberto, nem fale da picanha, hein, Gilberto? A Nilsa, trigo, embutidos, realmente. Isso tudo vai intoxicando o nosso organismo. Mas quando nós tomamos aloe vera, essa reação, ela é interrompida. Porque a aloe vera é muito antioxidante. Então, vocês viram o que a aloe vera faz. 耳keta, então, eu vou nunca.